Bom dia gente! Hoje é o terceiro dia de passeio, né mô? Terceiro dia de passeio e a gente vai tomar café ainda, né? Já vai dar umas nove, já vai dar umas oito horas. Hoje a gente decidiu um pouquinho mais rápido porque nós é na praia à toa de novo, a gente gostou bastante de lá. Tá? Então a gente vai lá. Bom, eu já... Cadê minha roupa? A gente comprou esse rexanauto, bem gostoso, tava... era quinze, parece? Acho que era doze e tava por oito, oito e pouquinho. Aí a gente comprou, achei bem cheirosinho e compramos essas fraldas aqui, só que aí a gente vai trocar, porque isso aqui é só cintura e... Olha a fralda, e é M. Foi difícil achar essa M, só tinha G e a gente vai ter que ir pela G, porque isso aqui não dá, né? Então, essa roupinha ele usou ontem, ó. Achei tão lindinha essa roupinha dele. Essa roupinha aqui, ó, tem no bolsinho assim, ó. Isso aqui a gente comprou na Aline Express. Achei muito linda a blusinha, ó. E ele já acordou, já. Eu tô arrumando as coisas aqui. Aqui é o... O que que é isso aqui, irmão? É o... Como fala? Documento do carro. Onde nós alugou o carro. Porque, como pensou ontem, a gente foi só ontem, a gente já foi em três praias. A gente foi... Como que é o nome das praias, irmão? Espelho. Não, a gente foi primeiro na... Trancoso, né? Nós foi na Trancoso, e aí nós foi pra... Espelho. Pra Espelho, e depois nós foi pra Arraial. A gente foi em três praias. Pietro, o papai dele tá trocando. As bombas estão aqui, ó. Tem uma ali também. Nós tô com os madrugada, ó. As bombas dele, né? As bombas dele. E esse aqui a gente vai trocar. Essa roupa aqui que eu vou. Esse aqui eu só coloquei aqui pra mais rápido. Pra gente tomar café logo. Entendeu? E a gente vai, né? Tomar café aqui. E aí, pra mim. E aí, pra mim. Bom, gente. Que Deus nos acompanhe, né? Vamos lá, amor. Agora a gente vai pra praia de toa à toa. E depois a gente vai... Antes de passar por ali, a gente vai trocar essa fralda. E vamos... Como fala? Né, amor? Amor tá aqui, ó. Né? E a gente vai... Porque eu vou ser muito pra praia de toa à toa. É uma das melhores praias daqui. Pra não... Cada um é cada um. Cada um pensa o que quer, né? Mas eu gostei mais dessa. Eu me senti mais à vontade. Eu gostei bastante. Ela parece a de luxo do que... Mais que a do espelho. Gostei muito por causa das pedras. Eu achei muito perigoso. Porque eu quase machuquei minha mão. Então eu só dei uma nadadinha só. E fui embora. Entendeu? Então a gente foi em três praias ontem. Eu não me identifiquei com nenhuma de lá. Então eu gostei mais da de cá. Quer dizer que tava gravando. Olha o Pietro. Foco, meu Deus. Tá chutando a mamãe? Mamãe, mostra você, hein? Mamãe, mostra você. Não põe a toalhinha na boca, meu anjo. O papai desistindo. Ontem foi cansativo, né, Bê? Um pouco? E você tá acabado desse jeito? Falando um pouco? Ontem foi. Falando um pouco. Deixa eu levar esse aqui, ó. Bê, ó. Bê, ó. Presta tua. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Cheio de areia. Tem que tirar da cadeirinha pra tirar areia. Ele gosta da areia. Ele gosta da areia. A gente tá vendo aqui o cardápio pra ver se pede alguma coisa. Pra não ficar a quina que tudo tem que pagar. Ele está na praia de toa-toa. O meu está no meu ombro. Vou apagar de pirata. Olha o outro na sua cabeça. Acho que caiu. Ai, tadinha. Aventando bastante. Aventando a piscina. Aventando a piscina. Aventando a piscina. Mostra sua. Mar. Mar. Aventando a piscina. O que é a bíblia botando? Olha a mamãe aqui ó Tá bravo, tá bravo, tá bravo? Você tá bravo né? Eu tô bravo mamãe, eu tô bravo né É um óculos do Pietro, vai tá grande ainda pra ele Tá estiloso Vou passar uma água nela É um óculos do presente É um óculos do ano É um óculos doente É um óculos doente É um óculos doente E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.